Fala Racers! Bom, estou aqui para trazer para vocês hoje mais uma novidade da Metal Horse. Vocês pediram e a gente atendeu. Dentro da nossa linha de radiadores, o pessoal sentia falta desses adaptadores para você colocar nos sistemas de arrefecimento e conseguir medir pressão, temperatura, enfim, do sistema com uma porta 1 oitavo. Então, a gente se lançou os adaptadores fêmea para sensores nos sistemas de água da Metal Horse. Os adaptadores estão disponíveis em 26, 28, 34, 32 e 40 milímetros, nas cores preta e azul. Ou seja, agora você vai conseguir tirar as informações necessárias do seu sistema de arrefecimento mantendo aí todo o padrão de acabamento que uma instalação Metal Horse proporciona para o seu carro. Beleza, Racers? Bom, para saber mais sobre esses produtos é só acessar o site www.metalhorse.com.br ou mandar e-mail para a gente no contato arroba metalhorse.com.br Aproveita e segue a gente nas redes sociais Metal Horse Brasil no Instagram e no Facebook. Valeu! Ei, Cê! Você que assiste nossos vídeos no Facebook, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal no YouTube. Lá, os vídeos estão todos organizados em categoria e você pode também se inscrever para receber as atualizações assim que o vídeo é postado. Então, ó, aproveita e segue a gente lá. Youtube.com.br Metal Horse Brasil. Valeu!